Me tirou só porque meu carro lavou na rua O assoalho tem buraco onde entra a água da chuva A porta faz mais barulho do que o meu som E aquela fumaça preta diz que o motor não tá bom Se eu tô de chevette e não de sonata Quanto de CG ao invés da mil cilindradas Pouco importa se minha nave é mais humilde que tá aqui Se no final de semana é comigo que elas vão ir Meu carro é velho, faz sucesso O carro é velho E o banco cheira a combustível Altamente inflamável, taxa de alto e nível Chapa álcool feito louco, um litro, uma milha E quando o motor esfria demora Pra dar partida mesmo assim me satisfaz Me leva onde eu quero, despertador de ciúmes Relacionamento sério, estilo baixo Com raiva fixo na mola curta Perfeito pra arrumar conflito E atrai multa Playboy me tira Mas eu que dou no lucro E a dona no carona É meu único luxo Vou passar na sua rua E o cheiro de fumaça vai invadir Mas se eu parar na sua porta As dona vão subir E tirou só porque meu carro afogou na rua O assoalho tem buraco onde entra água da chuva A porta faz mais barulho do que o meu som E aquela fumaça preta diz que o motor não tá bom Sou tudo de chevette E não de sonata Quanto de cg ao invés da mil cilindradas Pouco importa se minha nave é mais humilde que tá aqui E final de semana é comigo que elas vão ir Eu quero fazer faz sucesso Faz sucesso Eu quero fazer faz sucesso Faz sucesso Eu quero fazer faz sucesso Faz sucesso Eu quero fazer faz sucesso Espero um pouco que eu só vou dar um tranco no carro O alternador estragou E a bateria foi pro saco no fim do mês Vou levar pro eletricista a ver Mas fica calma que isso não vai estragar o rolê No porta-malas tá o tesouro da relíquia Do lado das ferramentas que mantém a nave viva Um par de alto-falantes que é mais caro que o veículo E o jogo de corneta próprio pra sangrar o ouvido De rolê na madruga dando um corte na favela Graduado na rua, piscou seta, nós acelera Me enche de orgulho essa nave que me encanta e que Pode ser velha, mas a briga é o coração das patrícias Mentiroso só porque meu carro afirma na rua O alho tem buraco onde entra a guarda-chuva A porta faz mais barulho do que o meu som E aquela fumaça preta diz que o motor não tá bom Seu turdixo é verde e não de sonata Quanto de CG ao invés da mil cilindradas Pouco importa se minha nave é a mais humilde que tá aqui No final de semana é comigo que elas vão ir Meu cara o velho faz sucesso Meu cara o velho faz sucesso O que é sucesso, o que é sucesso O que é sucesso, o que é sucesso O que é sucesso O que é sucesso, o que é sucesso O que é sucesso O que é sucesso O que é sucesso